O primeiro ano de gestão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, e da vice-presidente, ministra Maria Tereza de Assis Moura, foi marcado pelo fortalecimento da igualdade e da proteção ao meio ambiente, e também pela agilidade processual. O presidente tem dado grande atenção à equidade de gênero e foram implantadas medidas para fortalecer a participação institucional das mulheres no tribunal. Foi assinado, inclusive, um memorando de entendimento com a ONU Mulheres, e o STJ foi premiado por essas iniciativas. Outro destaque foi a preocupação com a garantia da acessibilidade em todo o tribunal. Na área de proteção ao meio ambiente, também houve avanço. Foi assinado um memorando de entendimento com a ONU para o alcance da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A implantação de soluções tecnológicas para ajudar a diminuir o acervo processual, também é um marco desta gestão. Houve uma redução de 4,6% do total de processos pendentes, na comparação do primeiro semestre deste ano com o mesmo período do ano passado. O STJ promoveu também importantes reestruturações em setores estratégicos. Há exemplo do Núcleo de Admissibilidade e Recursos Repetitivos, que teve um aumento de 30% na produtividade. E serviços que já não eram necessários, como o da taquigrafia, cederam pessoal para outros setores, fortalecendo as áreas responsáveis pela análise de processos. Visando o aprimoramento na qualificação dos servidores, o ministro Noronha criou a Escola Corporativa, que oferece capacitações constantes e diferenciadas. E foi criado também um novo espaço para o trabalho dos advogados que atuam no STJ. O local agrega diversos serviços em um só lugar. Acesso a computadores, protocolo de petições, maleiros, salas de reuniões. Um ano marcado por investimentos e medidas internas que resultaram em uma maior agilidade nos julgamentos de processos e pela garantia de várias melhorias na prestação dos serviços à sociedade. Legenda Adriana Zanotto